Você já tem uma certa idade, você já não é mais adolescente e tem ainda aquelas espinhas que surgem principalmente ao redor da boca, às vezes na região do colo, já tem, sei lá, até os 35, 40, às vezes até 50 anos de idade e continua tendo espinha ou que teve desde a adolescência ou que começou depois, saiba que isso pode ser acne da mulher madura. Oi, gente, do canal Éclair. Aqui é o Lucas Sustinoni, de Curitiba. Então, toda semana a gente tem um vídeo novo para você. Nós já temos vários vídeos sobre acne, sobre cicatrizes de acne, sobre manchas causadas pela acne e hoje eu vou comentar com você sobre uma coisa que é muito comum, que são as mulheres que não estão mais na adolescência que tem a acne, a chamada acne da mulher madura. E por que acontece isso? Por que é tão difícil se livrar? Quais são os tratamentos? Isso a gente vai conversar no vídeo de hoje. Então, é um problema muito comum, como é que em torno de 15% das mulheres tem aquela pele oleosa, bastante espinha, bastante acne após a adolescência e já não aguenta mais. Então, é muito importante estar fazendo um acompanhamento com o ginecologista para fazer um perfil hormonal, para ver se não se trata da síndrome dos ovários policísticos, que é uma doença que vem acompanhada de acne, ganho de peso, pirificação excessiva, mulheres que têm aqueles pelos mais proeminentes. Então, tem que estar acompanhando com o seu ginecologista para ver toda essa parte hormonal que pode estar refletindo na acne. Então, se você tem aquela menstruação, às vezes vem no mês, depois passa. Esses sintomas que eu citei, é muito importante passar com o seu ginecologista, porque essa acne da mulher madura pode ser tratada de um problema hormonal, que não adianta você ficar tratando a pele se você tem um fator hormonal que sempre vai estar produzindo. Então, sempre para o acompanhamento médico. Aí, nesse problema, a gente consegue identificar dois tipos. Ou é aquela mulher que teve acne na adolescência e que vai passando os 25, 30, 35, 40 anos e ela ainda persiste com a acne. Ou então, é uma acne que vem mais tardia, aquela mulher que não tinha tanta espinha na adolescência, mas, quando ficou mais madura, ela começou a surgir mais lesões. É uma lesão que surge mais ao redor da boca, saindo daquelas pulsas, daquelas lesões que não são legais. E deixando mancha na pele. Por isso que é interessante estar tratando da forma adequada. Então, o seu ginecologista, ele vai pedir vários exames de sangue, para ver a questão de se não tem diabetes associada, para ver a questão de hormônios masculinos, hormônios femininos. Vai pedir uma ecografia, vai pedir um ultrassom nos seus ovários, para ver se não tem os cistos ali. Então, é interessante você estar investigando o quanto antes isso. E depois, qual vai ser a conduta? Dependendo do tipo de tratamento, ele pode estar usando anticoncepcionais, pode estar usando hormônios para estar regulando aquele problema hormonal. Ou então, bloqueadores de hormônios masculinos, que às vezes acontece. A mulher tem um excesso de hormônio masculino. Eu não sei se você sabia, mas homens têm hormônios femininos e mulheres também têm hormônios masculinos. Claro que a proporção de cada sexo é muito menor em relação ao hormônio do sexo oposto. E a parte hormonal, estando tudo bem, aí que entra a parte do médico dermatologista, que vai fazer o tratamento da acne com ácido, com remédio, com tratamentos de clareamento. Existem mulheres que às vezes o nível hormonal dela está normal, não está nada alterado. Mas, o jeito que a pele dela reage à aquele nível do hormônio é que causa acne, principalmente acne ao redor da boca. Então, isso é fundamental que você procure um médico para identificar, para fazer esse check-up de saúde, ver o que está acontecendo. Mulheres, não se desespere, não fiquem espremendo as espinhas em casa, fica cheio de manchas, tudo que vai dar mais trabalho depois. Espero que tenham gostado do vídeo. Tem algum comentário? Quer dizer sua experiência pessoal? Coloque aqui nos comentários abaixo. Se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão se inscrever, que tem bastante novidade. Nós temos vídeos aqui de como controlar a oleosidade da pele, tem vídeo de como você tratar as cicatrizes, manchas. Então, é bem interessante. Foco na saúde. Gente, isso é muito importante. O problema da acne pode ser só a pontinha da iceberg de um problema hormonal muito maior. Então, foco na saúde. Lucas Custinoni, aqui de Curitiba, canal Éclair. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau.